Olá a todos os companheiros e companheiras do Observatório do Trabalho Precário. E é justamente deste tema que trata esta PL sobre a regulamentação dos transportes por aplicativo. O Supremo Tribunal Federal fixou uma tese em maio de 2019 dizendo que não pode proibir os transportes por aplicativo. Mas ele tem que estar, ou seja, ele não pode contrariar a lei de mobilidade urbana, a lei 13.640 de 2018. E nela fica claro que quem regulamenta e quem fiscaliza é o município, coisa que não tem sido feita até hoje. Esta lei quer promover um equilíbrio dessas forças, principalmente com o táxi, que é uma competição de fato, uma competição totalmente desleal, é uma, na verdade, uma destruição da profissão do táxi. Do que se trata? A Uber promove uma competição desleal com os táxis. O táxi começa com uma tarifa mais alta justamente respeitando a lei federal da mobilidade urbana pra que não haja uma competição com os ônibus, com o metrô, com o trem, transporte de fato de massa da população. Então ele tem uma tarifa mínima pra não competir com os outros modais de transporte e principalmente um mínimo de lucro pra que ele possa pagar as suas contas, sobreviver e reinvestir melhorias no seu carro. Além de outras diversas taxas, seguros e proteção ao passageiro, como manda a lei de mobilidade urbana. Ou seja, essas empresas de transporte por aplicativo estão promovendo no nosso país um transporte pirata porque elas estão divorciadas da lei de mobilidade urbana. Olha, só pelo lucro que ela teve só o ano passado, 4 bilhões de dólares e remeteu pra fora do país uma questão de divisa fiscal e só pagou 1% desse imposto, já mostra o tamanho do privilégio que ela tem. Eu não posso admitir uma empresa cobrar 30% em cima do trabalho do trabalhador. Só por si só, isso já é um capitalismo predatório inaceitável para o desenvolvimento de um país. Agora, o privilégio da Uber é ela não seguir as regras da lei. Ela simplesmente cadastra motorista. Ela cadastra o motorista e joga na rua. Joga na rua. Trânsito, mais buraco nas vias urbanas, acidente entupindo os hospitais, entupindo as delegacias com denúncias, violência, assalto, roubos, enfim, inúmeros acometimentos de violência na cidade, o próprio transporte pirata, a insegurança dos passageiros, e como foi comprovado pelo estudo da Corte, que com a competição com trem e ônibus. No Rio de Janeiro, hoje, nós temos mais de 50 linhas de ônibus que quebraram por competição desleal. Então a gente está divorciado da lei que nos obriga a regulamentar e fiscalizar essa questão, já que a gente não pode proibir como foi o Supremo. A Uber ainda paga o mínimo do mínimo de imposto. Os outros aplicativos na cidade do Rio de Janeiro, segundo o próprio secretário de fazenda, não pagam nada. Zero. Inclusive estão sendo cobradas na justiça. Então, entopem nossas ruas, trânsito, precarização do trabalho, competição desleal com os taxistas e os outros modais de transportes urbanos, e não querem pagar imposto descende. Como manda a lei de mobilidade urbana, é por obrigação que esses impostos sejam justamente para financiar o transporte urbano de massa. Trem, metrô, olha qual o problema que a gente tem aí do metrô da Gávea. De outros modais, inclusive no centro da cidade, com problema. Seja o VLT, o BRT, todos eles com problema. Todo esse dinheiro que a Uber arrecada aqui nosso, todo esse dinheiro que ela promove aqui, deveria uma quantia muito maior ser colocada justamente para financiar o transporte coletivo como manda a lei. A lei, clara, no seu artigo 23, mostra desenvolvimento sustentável, que é a lei 13.640 da mobilidade urbana. Segurança das pessoas, aí nós temos cada vez mais veículos precários, dirigindo por motoristas não profissionais, que não sabemos se eles estão de acordo com as regras. Pneu careca, quer dizer, sem segurança alguma. Ou seja, aqui a lei manda que a gente tenha mitigação dos custos ambientais, que esse dinheiro seja para poder amenizar a poluição ambiental, e principalmente a prioridade do transporte coletivo que está sendo negado. Hoje a nossa prefeitura, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, e como de todas as outras prefeituras do país, estão fazendo vista grossa para um problema grave e que vai colapsar o transporte urbano em todas as capitais do nosso país. A principal questão de ela legalizada, respeitando a lei de mobilidade urbana, criando uma competição saudável na nossa cidade, isso só vai beneficiar principalmente o usuário, que vai ter um serviço mais seguro, legalizado, regulamentado e fiscalizado. Se ele sofrer um acidente, ele pode inclusive buscar os seus direitos, porque vai ter alguém que responda por isso. Nós vamos ter principalmente delegacias com menos ocorrência, os hospitais com menos acometimentos de acidente por transporte nas vias, a própria mobilidade urbana, o desenvolvimento da cidade. Hoje a Firjan, em seu estudo, mostra que o Rio de Janeiro perde bilhões e bilhões pelo trânsito caótico na cidade do Rio de Janeiro, pior inclusive do que São Paulo. Então vamos ter uma nova reorganização da mobilidade urbana na nossa cidade, criando mais espaços, o direito de fato de ir e vir com tranquilidade, melhorando o transporte coletivo, metrô, ônibus, trem. Nós vamos ter um meio ambiente mais saudável, com menos poluição, e a sociedade como um todo vai ter esse benefício. E para o motorista de aplicativo, para ele é melhor, porque ele não vai ter tanta competição, ele não vai ter que rodar mais quilômetros, ganhar menos e ter menos precariedade do seu trabalho. O que pavimenta e o que norteia políticas públicas urbana é a própria lei de mobilidade urbana. E nós temos a hierarquia, nós temos a hierarquia dos modais de transporte. Ele é um triângulo invertido, a sua base fica no topo. O número um da prioridade é o pedestre. O número dois da prioridade é o ciclista. O número três é o transporte coletivo. O número quatro é o transporte de carga. E é justamente nesse impacto na cidade, com mais trânsito, que está impedindo do desenvolvimento da cidade, de escoar a produção, de entrar a produção na nossa cidade. E isso é um grave problema na cidade, por uma competição de só um aplicativo, coloca 100 mil veículos por dia. E temos o último, por último na pirâmide, o último lugar, o quinto, que fica lá embaixo, é o veículo particular. E o Rio de Janeiro e todas as outras capitais estão na contramão dessa pirâmide. Inverteram, quer dizer, estão colocando como prioridade o veículo particular como transporte de massa. E isso é inaceitável. Isso vai colapsar as capitais. A gente vai ficar trancado no ir e vir no desenvolvimento da nossa cidade, promovendo mais poluição, precariedade do trabalho, acometimentos de saúde e, principalmente, competição desleal. A principal questão dessa CPI é investigar a sonegação de imposto por essas empresas de aplicativo. Em reunião com o secretário de fazenda do município, ficou comprovada essa sonegação. Nós temos por obrigação, como manda a lei de mobilidade urbana, fiscalizar e cobrar os tributos. Então, a gente não fiscaliza e nem cobra devidamente os tributos. Quanto que deixaram de pagar? Quanto que estão remetendo para o exterior, naquilo que o Brizola sempre falava, as perdas internacionais da nossa economia? O quanto que isso tem gerado de prejuízo aos cofres públicos? Essas empresas, que eu chamo de empresas corsárias, sonegam o imposto no nosso país e remetem todo o seu lucro para fora, contrariando a nossa Constituição Federal e, principalmente, contrariando a lei de mobilidade urbana. O projeto está em discussão na Câmara de Vereadores. Semana passada fizemos essa discussão. Amanhã, dia 15, nós finalizamos em primeira discussão, votamos em primeira, para depois ele retornar e aprovarmos ele em segunda discussão. Eu queria pedir a ajuda de todos os companheiros e companheiras para que a gente conscientize toda a população de fato o que está por trás desse avanço, dessas empresas corsárias, em cima dos países subdesenvolvidos. É a precarização total dos empregos. A defesa do táxi não é a defesa de uma única categoria. O que está por trás desse PL, de fato, é a defesa de toda a classe trabalhadora, que vem sofrendo um ataque frontal, profundo, tirando todos os seus direitos e para que, ao final, prevaleça a superexploração do trabalho do povo. Legenda Adriana Zanotto